Uma entidade enigmática referida como Deus ronda o cosmos, o espaço e o tempo aguardando a hora da profecia que vai se concretizar o libertando da sua prisão. O que muitos não sabem é que ao longo da série The One Punch Man talvez já tenhamos visto mais de uma entidade, o verdadeiro corpo de Deus e não só isso, até seu nome já foi revelado. Quer saber mais de todos os segredos que envolvem o Deus do mundo de One Punch Man? Então se ligou, vou falar disso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de One Punch Man dessa vez trazendo revelações para lá de interessantes sobre God, Deus, a entidade que ronda a série e que parece ser o último inimigo de Saitama. Diversas dicas do seu verdadeiro corpo, até mesmo o seu nome sendo revelado na série vão bagunçar a sua mente e assiste até o fim. Está bem explosivo esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara aquele soco mais forte aí no botão de like para dar uma força e agora com vocês todos os segredos de Deus. Vamos começar analisando um pouquinho as aparições de Deus ao longo da série e como isso dá uma luz a um entendimento maior dessa entidade. Em sua primeira aparição, Deus parecia uma rajada de vento rodopiante com rabiscos que delineiam um humanoide do tamanho de um ser humano comum. Na sequência, Deus acaba sendo descrito por Psychos como uma reminiscência da superfície de Júpiter com inúmeros pontos em espiral sobrepostos uns aos outros. Já quando Saitama, Flash Flash e Manako espiaram por um buraco enquanto estavam no subsolo da Associação dos Monstros, Deus parecia uma entidade humanoide extremamente gigante e massiva. Ao fazer sua segunda aparição na visão do Imperador sem teto, parecia uma figura humanoide gigante feita inteiramente de carne e ossos, porém sem o rosto. Quando fez sua aparição para uma visão de Tatsumaki, Deus acabou personificando a aparência do herói número 1, Blast, quando ele salvou e conheceu Tatsumaki, embora a fachada rapidamente tenha caído para exibir sua verdadeira aparência, uma aparência sem rosto. E Deus deu ao Imperador mendigo seus poderes e aprimorou todas as habilidades de Orochi e Psychos, embora seus motivos ainda permaneçam desconhecidos. Deus aparentemente concorda com a crença do Imperador sem teto de que a humanidade é uma praga inútil que vive em um planeta grande e belo. E ele tem a tendência de testar se as pessoas são dignas ou não de receber o seu poder através de um cubo misterioso ao qual Blast vem juntando. Caso contrário, eles podem acabar enfrentando uma perda, presumivelmente matando-os no processo. A concessão de poder também deve ser abraçado pelo seu apóstolo. Yusuke Murata, o desenhista de One Punch Man, afirmou que os poderes baseados em energia que vemos o Imperador sem teto utilizar são os mesmos de Shose e o Homem Vacina. E como o Imperador sem teto, o Homem Vacina no início da série também afirmou estar em uma missão sagrada para destruir toda a humanidade, mas ali ele afirmou que era a mãe natureza ao qual ele servia ao invés do nome Deus. A partir daqui, já adentramos em um ponto muito curioso sobre a entidade. Está fortemente implícito que existe uma conexão entre Deus e a Lua do mundo de One Punch Man. Há várias exibições com a Lua aparecendo durante a grande luta entre a associação dos heróis e a associação dos monstros como se fosse um olho que observa todo o campo de batalha. Isto acaba sendo indicado quando Deus emergiu e ficou no topo da Lua de forma assustadora antes de tomar os poderes do Imperador sem teto e, claro, sua vida. E ao longo desse vídeo, suas convicções vão acabar mudando para acreditar nisso. Só para vocês terem ideia, eu separei e compilei alguns quadros do mangá em que a Lua está presente assim como a entidade de Deus e vocês podem notar que isso está absurdamente destacado em diversos pontos do arco. Então, sim, a Lua está fortemente e quase praticamente confirmada como sendo Deus ou mesmo uma contenção para Deus ou, no mínimo, são um e o mesmo. E pode haver mais dessas entidades. Uma dica preciosa acabou surgindo no capítulo 139 que acaba mesclando o espaço e o fundo do mar colocando uma parte da Lua e a parte de um olho de um monstro marinho. Inclusive, após essa imagem icônica, adentramos no que parece ser uma inspiração do horror cósmico de Lovecraft para a criação de Deus. Um ponto legal após essa cena da Tatsumaki é que quando ela vai atacar Orochi, ela acaba tossindo sangue dando indícios que Deus estava observando e a impediu de destruir o seu sacrifício visto que o seu sangue precisava cair no altar do subsolo. É um ponto bem curioso. Não sabemos se tem ligação visto que Tatsumaki acha que ela somente passou dos seus limites mas como tinha a Lua por detrás e nunca vimos Tatsumaki tossir sangue pode ter sido uma interferência do poder divino. Fato interessante é que a cratera que Saitama fez na Lua ficou quase inexistente por muito tempo e só acabou adicionada com a saga da associação dos monstros. Além disso, o estilhaçamento da sua superfície se tornou muito mais detalhado ao longo desse arco. O monstro Água Viva de Lodo como a maioria dos monstros tinha bastante medo de todos os heróis poderosos como King e Tatsumaki e ele estava assustado com a mera menção do nome desses heróis. No entanto, ele também estava muito confiante no poder dos membros executivos da associação de monstros afirmando categoricamente que eles derrotariam todos os heróis porque eram como se eles fossem criados pelo próprio Deus. E olha o que vemos nessa fala. O esperma negro pode ser visto pulando na frente da Lua e logo à sua direita estava o Imperador Sem Teto. Então, devido a sua fisiologia sobrenatural, a entidade, Deus pode ser inspirado por um antigo dos mitos de Cthulhu e honestamente existe um ser que é quase idêntico a Deus e seu nome é Groth. Um Deus exterior que consome a força vital dos planetas. Groth também pode transformar, olha que coisa interessante, as formas de vida desses planetas em monstros e causar desastres maciços. A parte mais legal, ele também é capaz de despertar outros deuses. O que eu gosto nessa inspiração Lovecraftiana é como vemos Deus no mangá. O Imperador Sem Teto via Deus primeiro como uma entidade de tamanho humana depois como um gigante aterrador. Quando Psykos começa a se fundir com Orochi ela ganha uma visão, ela viu um planeta do tamanho de Júpiter e então, de repente, ela sentiu medo e após isso recebeu um impulso de poder logo após essa revelação. Eu acho que a inconsistência na forma apresentada da entidade, Deus deve refletir que testemunhar isto está além do que os personagens podem fazer. Então você obtém visões de planetas de carne, formas vazias, sem rosto dependendo das circunstâncias em que alguém testemunha a entidade aparecer. Ah, e assim como a lua de One Punch Man Rot também é um ser semelhante a um globo ocular do tamanho de uma lua. Vale destacar que Saitama nunca foi lançada em direção à lua por Boros na webcomic fonte original de onde o mangá se inspira e atualmente é expandido. Só que posteriormente, Wan, o criador da série adicionou a quebra emergente da sua superfície portanto, é um detalhe muito importante da trama. A bomba disso surge em uma dica escondida pelo autor. Se você baixar a página do mangá onde Deus surge encolhido em posição fetal e fornecer certos filtros de luz você pode ler o nome Azura aparecendo em sua mão esquerda. Um Azura é uma divindade que representa a força, a violência e pode ser apenas uma ilusão de frequência mas conhecendo o quão detalhista Murata é com seus desenhos ele pode ter adicionado e escondido o nome verdadeiro de Deus aqui temos talvez o seu verdadeiro nome. Uma teoria que vem ganhando bastante força e queria adicionar para vocês é que talvez Deus tem duas formas o humanoide que pode ser apenas seu avatar metafísico e sua forma real mas isso também pode ser uma dica de termos sim duas entidades este que talvez represente o oposto de Azura aquele que deu poder a Blast possivelmente um Deus que vai representar realmente Viruna ou Indra se eles se basearem em toda essa mitologia e por que digo isso? Porque o Blast também pode utilizar esferas de energia como Tatsumaki acabou vendo em seus pensamentos e sabemos que essas esferas geralmente estão ligadas aos poderes concedidas por Deus a parte curiosa é que aquele visto por Saitama e Flash Flash e com o nome Azura escondido ali não é chamado de Deus por Blast apenas ele o que reforça bem duas entidades também é a adição da lâmina do Sol que pode estar conectada a um Deus do Sol a lâmina secreta foi forjada há muito tempo em um continente que curiosamente afundou no oceano ligando novamente essa coisa Lovecraftiana é dito que essa espada foi passada de geração em geração dentro do conselho de espada X tem uma arma bem semelhante conhecida como a lâmina da Lua que é seu oposto a lâmina do Sol não existia na webcomic a da Lua sim a lenda diz que o guerreiro que está de posse da lâmina do Sol e da Lua juntas vai obter um poder incomparável então talvez a Lua ou é o próprio Deus ou talvez seja uma espécie de prisão espiritual para a entidade mas com o passar dos séculos e falo obviamente de séculos porque vimos que já foi livre em algum período já que tinha um culto primitivo que adorava a Deus essa prisão acabou enfraquecendo e é assim que Deus agora pode influenciar as mentes dos mortais como o imperador sem teto sem utilizar os cubos como sua prisão enfraqueceu agradeça a Saitama e a cratera que ele deixou na Lua mas se Deus está preso algo me diz que Saitama não é o primeiro homem de um soco só da história talvez em algum momento há muito tempo alguém já bateu em Deus e o colocou para hibernar por séculos uma passagem de destaque para o careca de capa acaba surgindo nos testes de aptidão onde eles classificam os heróis e um dos jurados ao presenciar Saitama e seus feitos diz que é como se houvesse um Deus residindo em seu corpo podem anotar que Saitama e Deus estão conectados de uma forma ou de outra lembrem-se Dr. Genos introduziu o conceito de limitador e ele disse que Deus coloca limitadores no crescimento dos humanos por enquanto Deus não está realmente no nosso reino físico ele só pode exercer a sua influência e observar pela Lua é por isso que ele usa monstros para atacar a humanidade ao invés de apenas destruí-la embora em breve como a profecia diz ele logo será encarnado no nosso mundo e essa será a luta final de Saitama muito provavelmente Deus não valoriza uma luta verdadeira como Saitama porque ele sempre foi o mais forte em vez disso ele teme uma luta verdadeira mais do que tudo e ele quer destruir a humanidade muito possivelmente porque eles podem rivalizar com seu poder através da pura força de vontade humana uma pessoa pode quebrar o seu limitador e se tornar tão forte quanto Deus a monsterização é basicamente a amplificação de todas as falhas da humanidade ao ponto de perder a sua humanidade enquanto heróis e Saitama em particular representam todo o nosso potencial é isso quando alguém se perde nos seus desejos egoístas e só quer mais e mais ele se torna um monstro mas quando eles se esforçam até o seu limite com a intenção de crescer e se tornarem melhores eles se tornam um herói e é isso meus amigos eu acho realmente que essas dicas colocadas da Lua no arco da associação monstro não pode ser ignorada é exatamente como se estivesse observando temos um mito aí vindo diretamente de Lovecraft pode ser a inspiração para a criação de God talvez a Lua seja a sua contenção ele está dentro da Lua exatamente por isso consegue se materializar acima dela pode ser que a própria Lua seja o corpo verdadeiro de God e vemos apenas uma aparição metafísica naquela forma humanoide podemos ter duas divindades será que vai acontecer muitas coisas será que é Azura também o nome de God? o que você acha? deixe aqui embaixo espero que vocês tenham gostado de todas essas informações possam teorizar sobre essa entidade e é isso até a próxima valeu por assistir Tchau Tchau Amém.